É um processo de muito acúmulo e eu tenho certeza De que agora já é um pré-adolescente e esse selo em Guarulhos só vai crescer, eu tenho certeza Quando eu cheguei na Câmara e eu falei, eu preciso dar um passo além Na sequência eu fiquei sabendo de um projeto da Aldaísa Esposati, vereadora em São Paulo Do selo de responsabilidade social Pensei comigo, por que não fazer o selo ambiental na cidade de Guarulhos? E aí conversei com os vereadores que faziam parte comigo da comissão do meio ambiente Eu presidia, o vereador Vadinho e o vereador Bodão faziam parte da comissão E eles acharam a ideia bacana, começamos a conversar na própria Câmara Com alguns funcionários, eu lembro que a Celeste Milagres também ajudou ali a pensar alguma coisa Depois conversei com o vereador Zé Luiz E aí nós fomos fazendo algumas reuniões, chamando a sociedade civil para opinar E apresentamos um projeto que premiasse pessoas, empresas, cidadãos, cidadãs, crianças Que desenvolvessem algum projeto buscando a sustentabilidade E o nosso projeto, desde o início, nunca pensou em ser uma questão de classificação Quem é que melhor protege, ou que mais protege o meio ambiente Mas quem é que faz alguma coisa pelo meio ambiente na nossa cidade Sempre foi uma dificuldade recursos materiais Apesar da nossa Câmara ser bastante rica, a primeira, a segunda, até a oitava premiação A gente tinha que se cotizar, eu enquanto vereadora e outros ajudarem no patrocínio Na última premiação, a Câmara realmente arrumou formas legais de ajudar a estruturação Agora nós temos a grande novidade de vir à prefeitura Então é lei, o executivo está junto, a Secretaria do Meio Ambiente à frente Isso é muito bom Primeira premiação, nós tivemos ali 15 premiados Depois foi evoluindo para 40, 43, 50, 65 premiados E na última mais de 100 pessoas, mais de 100 laureados Entre pessoas, crianças, empresas e tal Eu posso me lembrar quando o pessoal da cooperativa De catadores aqui de Guarulhos Que tem todo um fomento da prefeitura municipal Eles chegaram no Adamastor E você via o brilho nos olhos Você viu o quanto eles se sentiam bonitos, importantes Lado a lado, com várias outras personalidades A Paula Eduarda, uma cantora menina Que foi a primeira criança a ser laureada Ela também foi um destaque E ela foi uma das laureadas Nos brindou com a sua belíssima voz Não só nesse momento de premiação, mas em outros momentos A partir de então, essa menina voltou à visibilidade novamente Agora tem feito apresentações em várias partes da Europa Tem sido um destaque em música lírica Tanto nacional como internacionalmente Eu penso que a gente já tem ali uma boa gama De procedimentos que podem ser melhor sistematizados E eu acho que dá uma repercussão Além da cidade de Guarulhos Que a nova presidência Que mostre para São Paulo, para o Brasil Que em Guarulhos existe um trabalho muito importante Que valoriza as pequenas, as médias E as grandes ações de sustentabilidade Eu acho que isso pode ajudar muito Muito, né?